Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Prospera que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau Pra inveja é tchau, tchau Prospera que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Prospera que é tchau, pra inveja é tchau e já fú, tchau Prospera que é tchau, pra inveja é tchau e já fú, tchau Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas compras Não tá me ajudando, só se complica Fala de fulano, de ciclano, mas a vida Tchau, pra inveja é tchau, tchau Tchau, pra inveja é tchau Tchau, pra inveja é tchau Tchau, pra inveja é tchau, tchau Tchau, pra inveja é tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, pra inveja é tchau Pra inveja é tchau, já fui, já fui, bye bye Da minha vida, criticando as minhas...